Trago o lente, deixo na voz, no cantar da minha gente Ai rio de todos nós, que te perdes na corrente Ai rio de todos nós, que te perdes na corrente Ai planícias sonhadas, ai sentir de alivar Ai ventos na madrugada, que me transcendem demais Ai ventos na madrugada, que me transcendem demais Amigos, amigos, papoira de mim, só lá eu as tenho E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o galo, papoira de mim, só lá eu as tenho Ai rebanho de saudade, que deixei naqueles montes Ai pastores de ansiedade, bebendo água nas fontes Ai pastores de ansiedade, bebendo água nas fontes Ai cedo das tardes quentes, ai lembrança que me alcança Ai terra franho de gente, nos olhos de uma criança Ai terra franho de gente, nos olhos de uma criança Amigos, amigos, papoira de mim, só lá eu as tenho E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o galo, papoira de mim, só lá eu as tenho E de braço dado, contigo ao meu lado, cantando ao amor E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o galo, papoira de mim, só lá eu as tenho E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o galo, papoira de mim, só lá eu as tenho Refresca o galo, e de braço dado, contigo ao meu lado, cantando ao amor É de braço dado, cantando ao amor, guardamos o galo, cantando ao amor, guardamos o galo, cantando ao amor, guardamos o galo, cantando ao amor, o galo é um